Pessoal, eu estou refazendo esse vídeo porque o áudio do outro foi informado que estava péssimo e, bem, realmente estava muito ruim. Olha só, algumas pessoas chegaram para mim falando que o Eliseu não é garoto de ouro coisa alguma, que ele é apenas uma pessoa normal que ajuda as pessoas. Mas bem, eu, o JM, como sempre, o defensor do Eliseu Silva TV, falei para essas pessoas Olha, o Eliseu, ele é, sim, um garoto de ouro porque ele faz o que nem os políticos fazem, que é realmente ajudar as pessoas. O Eliseu ajuda as pessoas através de vocês inscritos e, dessa forma, as pessoas, vocês, colocaram esse nome nele, garoto de ouro, porque ele ajuda as famílias de Tucuruí. Então, será que essas pessoas estão certas em chegar e falar que o Eliseu não é um garoto de ouro? E aí, gente? Mas o JM aqui está sempre defendendo o Eliseu e eu conto aí com o seu apoio aqui no canal, tá certo? Então, é isso aí. Você concorda que o Eliseu é o garoto de ouro? Sim ou não? Ou você também acha que o Eliseu não é garoto de ouro ou coisa nenhuma? E aí? Fale para a gente nos comentários, beleza? JM defendendo mais uma vez. O Eliseu Silva TV. O Eliseu Silva TV.